no gerenciamento de pragas urbanas 3915050 Olá, eu sou o Gui Artístico e eu tenho um convite pra você, é isso de segunda a sexta eu te espero a partir das 14 horas aqui no seu Na Ponta da Língua, música, entretenimento, cultura e é lógico, fofoca, é isso mesmo, o mundo das celebridades pede passagem e aqui é com credibilidade, afinal suas tardes não serão mais as mesmas Podemos entrar aí, na sua casa se vocês permitem, agradecidíssimo e coração sincero, Deus e saúde alegrias e vitórias em suas vidas e de seus familiares neste 2024 Hoje é segunda-feira, 25 de março de 2024 Começa, prazerosamente, pela TV Goiânia Canal 11, TV aberta e em todo o estado de Goiás pelas TVs fechadas mais uma hora do Cajuru Vejo aqui o cenário Copa Verde Ao vivo para o mundo inteiro Goiás vs. Vila Nova TV Goiânia e TV Meio Foi o que aconteceu ontem para todo o Brasil com exclusividade em TVs abertas e fechadas Nas redes sociais a exclusividade da TV Goiás Esporte Clube a qual agradecemos imensamente Foi um dia histórico 24 de março, ontem de 2024 A transmissão exclusiva com uma audiência extraordinária acima de todas as médias do jogo Goiás e Vila Nova no estádio da Serrinha que decidiu a vaga para a semifinal da Copa Verde de futebol O empate de 1 a 1 Vila Nova fez o primeiro gol O Goiás empatou Serrinha com bom público O Goiás decepcionante Eu nem sei porque estou gravando esta abertura se o tal do Zé Ricardo treinador de série Z Z de Zebra foi demitido ou não Não é possível, né? Enfim, foi o que aconteceu O Vila Nova está na semifinal da competição Tomara Deus, nação colorada Que o Vila Nova mesmo enfrentando o fortíssimo time do Cuiabá chegue à final desta competição importante que te leva no ano que vem à terceira fase da Copa do Brasil sem a necessidade de enfrentar a primeira e nem a segunda fase E agora, Suzy Santana na hora do Cajuru com a Bela e a Fera A missão é sua rápida, objetiva como sempre de anunciar os melhores momentos de Goiás 1, Vila Nova 1 até porque a transmissão foi exclusiva e quem não viu pode ver de novo os melhores momentos do jogo e quem viu também, de repente quer ver de novo é com você, Su e amanhã estarei ao vivo contigo normalmente com os assuntos diários do nosso futebol em Goiás no Brasil e no mundo inteiro Diga, Su horas três minutos boa tarde pra você muito obrigada pela sua companhia começa agora a hora do Cajuru um ele tirou um tempinho na agenda pra poder fazer essa gravação pra gente vem cá comigo Bocão eu quero convidar pra que você envie sua mensagem tá entre em contato conosco já coloca aí nos seus contatos o nosso WhatsApp a hora do Cajuru mande a sua mensagem para o telefone ele inclusive vai aparecer na sua tela 96094713 996094713 foi ao jogo? assistiu pela TV? estava aqui conosco na TV Goiânia? que satisfação a nossa, hein? pois então o coração bateu acelerado bom você também pode conferir todo o trabalho de Cajuru pelas redes sociais arroba CajuruOficial com K tá bom? bom após as mensagens exclusivas que vocês verão a partir de agora você terá os melhores momentos de Goiás 1 Vila Nova 1 roda aí ela esquenta o jogo na BetSport você encontra as melhores cotações para esquentar a partida e tornar tudo mais emocionante com um site totalmente seguro e de fácil navegação a plataforma oferece diversas opções de mercados esportivos e mais de 10 mil jogos online além disso a BetSport conta com benefícios exclusivos como saques ilimitados via Pix depósito mínimo de apenas 1 real até 1.200 reais no primeiro depósito acesse agora a BetSport com você apontando a câmera do seu celular para o QR Code na tela e faça então o seu cadastro e lembro sempre proibido para menores de 18 anos e tem reconhecimento facial jogue portanto com responsabilidade sejam bem-vindos ao Shopping Galo onde a qualidade e o conforto se encontram aqui na 44 temos uma ótima estrutura com mais de 500 vagas no estacionamento e a maior praça de alimentação da região voltamos com uma equipe de segurança treinada eventos de moda cultura e diversas atrações musicais explore uma variedade única de lojas renomadas com fabricantes de peças exclusivas tendo estilo e inovação venha nos visitar hoje mesmo e mergulhe nesta diversidade de opções compras e entretenimento aguardamos vocês para viverem esta experiência estamos ansiosos para recebê-los venham pro Shopping Galo pasto e barata formiga e toda praga afasta o cliente da empresa da gente pra mudar essa história é só chamar a pasta rosa trinta 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 um cinquenta cinquenta não tem praga que aguentar trinta nove um cinquenta cinquenta não tem praga que aguentar pasta rosa serviços excelência no gerenciamento de pragas urbanas trinta nove um cinquenta cinquenta Copa Verde de Futebol o maior clássico do futebol goiano Goiás e Vila Nova exclusivo em transmissão para o Brasil inteiro via Rede Meio e TV Goiânia oferecimento Governo de Goiás o estado que dá certo e que tem o melhor projeto do Brasil precisou detetizar sua casa ou empresa procure a pasta rosa ligue trinta noventa e um cinquenta cinquenta e faça o seu orçamento Prefeitura de Aparecida Trabalho Consciente Cidade Inteligente e venha estudar na Universo seu futuro é aqui acesse universo ponto edu ponto BR Goiás tem que vencer por um a zero um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis autoriza o árbitro começa para você ligado aqui na TV Goiânia também pela Rede Meio Copa Verde valendo vaga para a fase semifinal deixando ali o Goiás primeira participação levantou na grande área olha o toque de cabeça ali do Paulo Baia foi nas mãos ali do goleirão do Vila primeira grande chance do jogo a defesaça ali do goleiro para o Daniel Júnior já tenta ali o lançamento mais uma vez Dieguinho já afasta ali o goleiro Tadeu Fernandão na verdade ali atrás tirou ali a zaga do Vila não mais nada Cristiano aí deixando lá com o Sidmar aí levanta a cabeça deixa com o Edu Edu volta de novo ali com o Sidmar Cristiano deixa mais uma vez então ali o time do Goiás vai tocando bola lançamento na frente condição legal botou na direita para Dieguinho fez o cruzamento na área bola passa ali por todo mundo Juan Santos Quinteiro segue o jogo está valendo vem Goiás de novo para o ataque já domina aqui na direita o Mateuzinho mas o Arco pegou uma falta ali o Álvaro o Anderson Santos o Anderson Santos chegou forte cartão amarelo cartão amarelo já o primeiro cartão amarelo desculpa antes do Conceição primeiro cartão amarelo do jogo com quatro minutos agora Vitor até agora só deu Goiás jogando com três zagueiros o Anderson Conceição já levando então o primeiro cartão do jogo é a bola parada a preocupação na grande área já vamos com cinco minutos por enquanto segue o placar de zero a zero na soma no agregado um para o Vila zero Goiás apenas dois jogadores ali na barreira Mateuzinho vai tomando distância agora sim de autorizado partiu ali o Paulo Baia levantou o toque de cabeça a bola passa ali à direita passa mais uma vez assustando o Sidimar foi lá na segunda trave subiu sozinho tentou cobrança como bate bem o Paulo Baia o Álvaro Alexandre bate bem demais e as águas do Vila não morrem porque são três zagueiros o Sidimar subiu no meio dos três e conseguiu tocar de cabeça assustando o Dani Júnior aí cresce o torcedor esmeraldino Beto Brasil é a torcida está animando e essa torcida aí quando ela inflama realmente ela põe o time para cima o Goiás realmente outra postura completamente diferente do jogo no Anésio Brasil e o Varenga vem para a falta do time do Vila agradecendo a grande audiência um forte abraço para você ligado aqui na Copa Verde é o grande clássico um dos maiores do Brasil olha o Vila chegando de cabeça a bola passa ali à direita aí vem Goiás de novo olha o Ângelo Ângelo Rodrigues lá vem o colombiano cruzou na área chegou de novo ali o Anderson Conceição manda a bola para fora tem pressa ali com a mesa 9 quase 8 minutos e em pouco tempo arrumaram o time ele preferiu como o Álvaro comentou antes do jogo 3 zagueiros do que 2 volantes ou seja jogar com 3 zagueiros olha o Vila olha o Vila olha o Vila Gol do Vila e é de Bruno Matias camisa número 5 o Cajuru falava que armava ali o time do Vila que o Márcio Fernandes sabia abrir mão de 2 volantes e nessa agora foi a vez do Alisson servia ali atrás livre com o pé esquerdo deu um tapa na bola não deu para o Tadeu na marca dos 11 minutos festa da torcida colorada o Vila Nova abre o placar no estádio da Serrinha com Bruno Matias agora Vila Nova 1 Goiás 0 eu na verdade mostrei agora aqui ao vivo na TV Goiânia canal 11 TV aberta e especialmente em rede nacional no comando da rede meio a emissora que mais cresce no país você do Brasil inteiro sabe que eu tenho apenas 6% de visão e não via o lance daqui desculpe eu tenho que chegar mais próximo da tela e acabei interrompendo a narração do maior talento da narração esportiva o Vitor Roriz mas graças a Deus eu tenho uma língua boa que eu estava enchendo a bola do Vila Nova e do Márcio Fernandes o Cajudo e o Bruno Matias devolveu o Alisson devolveu o passe que o Bruno Matias deu para ele no primeiro jogo exatamente no tratamento dele e o Alisson com o Bruno Matias conseguiu fazer um belo gol sem chance para o goleiro do Tadeu um belo gol do Vila Nova é um clássico da região centro-oeste e a dupla está dando certo que dupla maravilhosa é uma dupla que está se encaixando no Vila Nova agora gente bateu cabeça a defesa do Pai o time foi para frente o time realmente estava com vontade estava diferente de como começou o último jogo no OBA mas se expôs se expôs total no contra-ataco o Vila conseguiu seu gol é por isso Vitor que eu vou insistir e já falei com muita gente da nação esmeraldina que concorda comigo pouquíssimos discordam esse Zé Ricardo ele não pode dirigir nem o time dente de leite do Goiás imagine o profissional do Piauí do desenvolvimento social do governo Lula que é meu amigo pessoal também o Wellington Dias muito bem está aí saudação do Cajuru olha ali o Mateuzinho bateu para o gol de esquerda com certeza a grande audiência hoje aqui na TV Goiânia está no meio no meio norte o Beto Brasil agora chegou para o Mateuzinho chega o Mateuzinho Victor mas afobado a vontade aquela vontade de fazer o gol mas sem ver sem nenhuma qualidade o Mateuzinho de bolso estou aonde desse jeito não vai conseguir um empate e para passar adiante tem que empatar e depois tentar a virada agora o Vila depois do gol é melhor do que o Goiás essa agora foi a vez do Alisson servia ali atrás atenta ali a jogada mais uma vez ali o time do Goiás acabou perdendo o Boto Vila vamos com quase 30 minutos do primeiro tempo por enquanto segue 1 a 0 Vila Nova na soma 2 a 0 Tigrão vai avançando para a semifinal da Copa Verde Cristiano já tenta ali a jogada Sidmar Fernandão recua Sidmar já busca o lançamento na ponta esquerda Paulo Maia vai na dividida melhora ali na verdade era o Vinícius está valendo aí dominou para o Goiás olhou para a grande área pé direito é o bom bateu cruzado já tomou frente canetou acabou perdendo recupera então o time esmeraldino aí o Wellington lançou para quem? para o Paulo Maia de baixo chega ali rasgando o Anderson Conceição Cristiano é pressão esmeraldina nesse momento 33 minutos aí o lançamento na frente para Vinícius de cabeça ajeitou Mateuzinho já chega rasgando de qualquer maneira ali o Roberto aí o lançamento na frente lá vem Goiás boa jogada ali do Wellington bateu para o gol a bola foi direto para fora sempre desvio em escanteio escanteio ali para o time esmeraldino você pode ver ali no tobogã o torcedor ainda está tímido o torcedor ainda não está empolgado não ele está vendo o que aconteceu no jogo passado o Vitor domínio de bola do Goiás mas sem efetividade aí o Paulo Baia levantou na grande área o Dênis Júnior fez uma defesa difícil até o momento 35 minutos do segundo tempo o Dênis Júnior não fez defesa difícil nenhuma o Goiás tem mais posse de bola mas não consegue incomodar o goleiro do Vila Nova diga Beto a torcida do Goiás mostra paciência com o time e olha a bobeira olha o Alisson andou dominou na lambança ali do Wellington ajeitou para Fernandão vem a batida Tadeu e nos cumprimentando principalmente eu não sou mentiroso a sua narração ele ficou surpreso com você porque ele é novo então ele não lembra quando você narrava para o Brasil inteiro pela Sport TV ele é novo ele é menino então ele não lembra do teu tempo de ouro na Sport TV e agora você voltando prazerosamente para todos nós fico muito feliz fico muito feliz um forte abraço para vocês aí do da região de do Piauí no estado do Piauí para você no estado do Ceará alô galera do Maranhão Pará também galera que é apaixonada por futebol enfim muito obrigado pelo carinho foi nos anos de 2012 até 2020 aí o levantamento lá no toque gol o do Goiás e é de Pedrinho camisa 17 pra colocar festa na serrinha pra explodir de alegria o torcedor Esmeraldino usamento da medida o garoto é pé quente saiu do banco testou sozinho na pequena área livre livre não deu ali pro Dênis Júnior Pedrinho agora no estádio da serrinha iluminado um para o Goiás um para o Vila Nova aberto Brasil chegou de surpresa né acabou de chegar entrou aproveitou o cruzamento não errou a cabeçada colocou realmente um meio indefensável pro Dênis Júnior Goiás chega ao empate um a um Álvaro Alexandre tudo igual coloca fogo no finalzinho o garoto Pedrinho que gol na hora certa finalzinho do primeiro tempo o Goiás encontra o seu gol na falada defesa do Vila Pedrinho é pequenininho três zagueiros grandes deixaram o Pedrinho antecipar na vaga e fazer o gol importante pro Goiás pra tentar a virada em cima do Vila 42 minutos já deu o segundo tempo Pedrinho que entrou no lugar entendeu então vamos lá pro Brasil inteiro e ela é brava sabia e a esposa do Paulo Guimarães é mais brava que ela vê até a roupa que a gente veste vamos pro Brasil inteiro acompanhando o grande clássico da Copa Verde vem pro escanteio é bola parada sempre um perigo vem ele Paulo Baia por empréstimo juntou a Ponte Preta levantou na primeira trave chegou o Fernandão pra cortar Alisson aí o Alisson não domina colocou na frente aí de linha mas ele mas aí ficou no cor ficou todo olha aí está barado botou pra Ralf grande momento lá vem o Vila lançou de calcanhar perdeu a grande chance aí no momento que apita ali o árbitro no fim do primeiro tempo um para o Goiás um também para o time do Vila as emoções do segundo tempo substituição do Vila já já é informação o Matheus Pivô entrou o Eric no time do Vila Nova também mexendo o Márcio Fernandes bola já rolando e você curtindo as emoções pra todo o Brasil por enquanto um a um é o grande clássico pra você da região centro-oeste obrigado Alisson já tentou ali a jogada bateu pro gol a bola foi direto ali ó travada já tira de novo ali a zaga do time do Vila alterando então saiu o Matheus Pivô e entrou do Eric né alteração do time do Vila e no Goiás deixando o campo o Juninho e entrando o 18 Ian Lucas vamos com um minuto todo mundo preferindo nos ver no caso por causa da rivalidade né não vendo a TV Goiás aí o lançamento ali na frente a bola passa Alisson já domina ali ó camisa 11 tem velocidade Cristiano usa a experiência tentou ali uma caneta né o Alisson foi esperto cruzou olha o Vila chegou bateu pro gol e a bola foi direto pra fora Diego empagou geral hein reclamou vamos pra quase 7 minutos do segundo tempo placar de 1 a 1 relógio é contra o Goiás a favor do time colorado nesse momento tem a vantagem de um golzinho um gol do Alisson nesse momento um gol de ida vai levando o Vila Nova a mais uma semifinal de Copa Verde Cristiano tocou de cabeça afasta ali a zaga e molhado ali o Goiás irrigou bastante ali e vem o Vila aí já domina o Alisson tá de frente daí ele não perdoa aperteu pra fora eu quero que ele esteja no colo de Deus ele ele pra mexer com futebol ele era um cão olha o Paulo Maia olha o Paulo Maia Mateuzinho bateu disqueiro dá bola desviada ali no Anderson o Zé enche estádio em Itumbiara era todo domingo conseguiu levar o Corinthians pela Copa do Brasil ele era um craque foi mais craque contratando do que só naquela época levou o Tenilson Sérgio Túlio Maravilha aí o levantamento na área o toque de cabeça voltou Edson afasta de qualquer maneira ali a zaga do Vila e novo escanteio ele é não é porque ele morreu que eu vou ser puxa saco ele só tinha um defeito ele gostava de comprar jornalista depois do jogo ele pagava jantar pagava mulher pagava motel e aí graças a Deus pra mim graças a Deus ele nunca pagou aí o levantamento na área vem de novo ali o toque de cabeça Sander já olhou pra grande área levantou grande momento olha o Goiás chegando Denis Junior todo mundo reclamando um possível pênalti ali o Exon Felipe professor me empurrou professor e não mas não tem VAR não tem VAR VAR segue o jogo VAR TICATAR epa 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 se tivesse VAR nesse jogo é beijo nele na família dele vem pra falta de novo o Goiás quase 19 por enquanto segue 1x1 tudo igual na Serrinha no jogo de ida 1x0 pro time do Vila gol do Alisson Denis Junior já assona o contra-ataque tem liberdade vem Alisson esse tá correndo uma barbaridade já colocou ih rapaz fez um corte lindo vai pintar mais um do Vila olha o Alisson ajeitou vem a batida ali de trás travado volta tira a saca de qualquer maneira lá na Rádio Carro que tinha um programa 5 horas da tarde descontração lembra Cajuru? lembro Tony Rabelo Tony Rabelo e ele quem faz a imitação lá o nosso Delesmando que imita o íris muito bem é 5 horas da tarde ele que é meio duvidoso como homem grande Delesmando abração pra ele e pro Andrezão aí a sessão de abraços a galera curtindo com a gente que o Goiás vem chegando grande momento lindo bateu com o pé direito e reclama de desvio ganhou agora no grito escanteio escanteio ali escanteio pro Goiás aquela hora a gente falou Diego Diego não aí entrou o Diego Caito é o garoto da base ele tá no seu Henrique Almeida no lugar do Fernandão rapidinho aqui o Ernesto Monteiro é o filho da Linda tá mandando um abraço pra você Cajuru filho da Leila? filho da Linda Monteiro o Ernesto Monteiro ah o filho da Linda? é ele que tá comandando a terra ah um beijão em você na tua família toda honre o seu pai seu pai foi um homem extraordinário uma reserva moral da imprensa goiana lembra dele? Iberê? exatamente Iberê Monteiro aí o cruzamento na área reclamava ali de falta o Denis Júnior o Arthur não deu nada né? apenas reposição ali pro time Colorado lembrando que no mês de abril na novidade agora o Ceará né? o Ceará Rio Grande do Norte São Paulo e aí sim aí estaremos com 26 estados com TVs abertas e o Brasil inteiro com canais fechados Claro Net e também a Sky canal 70 vamos chegando a quase 40 já do segundo tempo vem pra cobrança ali o Sander partiu ali com o pé esquerdo levantou na grande área afasta ali o Igor Bolt olha o passo ali por todo mundo né? já pega a sobra de qualquer maneira ali o Diego Caito tem pressa deixando lá olha o Paulo Baia será que tá com vontade o garoto? aí o Paulo Baia não adianta a sua vontade né? precisa ter time né? elenco um carinha em Brasília beijando na boca depois a pessoa eu acho que a gente é saudosista né? de um meia né? o Indemar que 90 o Indemar o Indemar que 90 não jogou pro Goiás porque foi foi vendido no Flamengo jogou a final da da Copa pelo Flamengo né Cajiro? depois eu vi Josué vi Mineiro vi Fabão vi Grafite Dimba Dimba Araújo Araújo pelo amor de Deus aí não dá né? Paulo Baia nós falamos aqui do Paulo Baia né? Paulo Baia fez parte desse grande time do Goiás Danilo né? Danilo que disparou a jogar no Corinthians no São Paulo e foi campeão mundial né? então não dá e é o que o Alvo falou é memória recente aqui ninguém é velho aqui ninguém tá morrendo não a gente não a gente não tem uma dupla né? Alex Aloysio nossa senhora Alex Alves Lúcio Bala e Fernandão Fernandão ó gente isso aí isso aí é duro né? fala a verdade aí do lado de cá vem o Danilo Sander bateu com o pé esquerdo Daniel Junior mais um recuo do que chute 43 aí dando o Vila Nova na próxima fase do outro lado do time do Vila nós já tivemos também grandes nomes né? Fausto e o time do Goiás é um time de Série A já passou alguns anos na Série B e sentiu o que é uma Série B então tem que mudar muita coisa né? eu acho que como todo mundo olha o Vila olha o Henrique Almeida pode até matar o jogo tentou ali a jogada sozinho no meio de dois e olha lá atrapalhado no meio de dois e é Lucas acabou perdendo e aí butinada pra cá pra cá e aí o árbitro já pega ali regularidade na marca dos 47 minutos deu escanteio escanteio bateu na Zanguina as cobranças as cobranças virão e aí alguém tem que se mexer é como todo mundo diz no início até você comentou o Álvaro também e o Cajuru será que Zé Ricardo vai aguentar essa pressão após essa desclassificação da Copa Verde? em casa né? em casa ainda nesses anos uma diferença vencer o jogo não tá vencendo o jogo né? e saiu perdendo o perdendo a situação do Goiás é complicada complicada é o que nós falamos é triste vai jogar dia 17 perdendo aí vai jogar dia 17 na Série B não tem né? o que vai fazer mais? não tem a Copa do Brasil não a Copa do Brasil tem a Copa do Brasil mas não a Copa do Brasil o torcedor do Goiás fica sem esperança como você falou vai pegar time mais forte com esse time aí Cajuru? já entra o time da Copa do Nordeste da Libertadores já entra a turma mais pesada né Vida? a turma mais pesada então o que fazer? o que o torcedor do Goiás pode esperar? pode esperar se não melhorar não tiver a contratação Cajuru é só o forminha do Pão de 2024 porque você foi muito feliz Álvaro a situação deselegante desagradável Vitor Beto e vocês do outro lado que são os nossos únicos patrões e que nos assistem em todo o Brasil no comando da rede e-mail a emissora que mais cresce no país e que a partir de primeiro mundial de primeiro de abril vira rede mundial é a seguinte se o Goiás foi expulso eliminado do campeonato goiano para uma semifinal e eliminado de uma Copa Verde como é que você vai acreditar nele em outra competição? expulsão Henrique Almeida vai lá chegou por baixo e aí o árbitro já chegou expulsando ali o Henrique Almeida eu não sei não o clima tá pesado já é 49 o árbitro deu 7 minutos já crescemos vamos até 52 o Goiás precisa de um gol para levar a decisão para os pênaltis para o Vila do jeito que tá ó pode até acrescentar mais né se o cara aqui ele leva leva enquanto a gente tá revendo a expulsão olha lá por baixo ali do Pedrinho e aí Beto o Brasil merecido? ah claro foi por trás por baixo ali né chegou a dobrar a perna né cajulou aqui ó a equipe Magrão cenegrafista Carlos cenegrafista o Rafael tipo assim Pera Sununga né uma TV menor né para com isso a TV Bantz uma bosta e a Rádio Jovem Bantz outra bosta bolsonarista vai tentando ele jogar do Goiás é pro tudo ou nada é o último lance Ian cruzou toque de cabeça se a bola passa da esquerda vai terminar o jogo Vila Nova alô torcedor colorado agende aí para enfrentar tudo indica o Cuiabá na próxima fase na semifinal e aí sim em busca do seu primeiro título informação do mundo esportivo meu olho esquerdo acabou por causa aí o toque de cabeça vem Pedrinho vai terminar o jogo fica aquele jogo feio né obrigado disputado obrigado manda seguir o árbitro um golzinho leva para os pênaltis domina o levou pé esquerdo pé direito cruzamento a bola passa e vai direto para fora vai terminar o jogo mas tinha que terminar sim o Álvaro rapaz o Diego passou ali um pouquinho pega de raspão a bola passou longe ainda estava meio atravado né Beto até se tivesse mais perto mas uma dessa não é nem para cruzar vai bater para o gol vai bater para o gol domina e chuta no gol né agora vai terminar o jogo e o Vila vai catificar jogo de 1 a 0 jogo da volta o Goiás precisava vencer por um gol de diferença e o jogo segue 1 a 1 sabe o que eu lembro? sim o Vitor Rourinho sabe o que ele falava? que fácil que fácil aí no momento que apita o árbitro o senhor Alisson Sidney fim de papo no estádio da Serrinha Copa Verde de Futebol o maior clássico do futebol goiano Goiás e Vila Nova exclusivo em transmissão para o Brasil inteiro via Rede Meio e TV Goiânia oferecimento Governo de Goiás o estado que dá certo e que tem o melhor projeto do Brasil precisou detetizar sua casa ou empresa procure a pasta rosa ligue 3091 5050 e faça o seu orçamento Prefeitura de Aparecida Trabalho Consciente Cidade Inteligente e venha estudar na Universo seu futuro é aqui acesse universo.edu.br hora do canjuru com a bela e a fera ao vivo nesta segunda-feira 25 de março de 2024 Brasília e Goiânia simultaneamente no comando para todo o estado de Goiás da TV Goiânia canal 11 TV aberta na região metropolitana da nossa amada Goiânia e nos 246 municípios goianos pelos canais 519 da NET e da Claro meus amigos minha gente goianos e goianas meus únicos patrões minhas únicas vossas excelências agradeço por estarmos entrando aí em suas casas já mostramos os melhores momentos com exclusividade na nossa primeira transmissão e agora em rede nacional e a partir de 1º de abril em rede mundial de Goiás 1 Vila Nova 1 no jogo de volta das quartas de final da Copa Verde de futebol e o Tigrão o Vila Nova está na semifinal com dois jogos certamente 100% contra o Cuiabá o bom time matogrossense que vem goleando que tem estrutura inclusive financeira mas o Vila Nova tem a chance de ser campeão da Copa Verde como o Goiás foi no ano passado e sendo o time colorado terá no ano que vem a chance de entrar na Copa do Brasil a competição que dá ao time campeão quase 100 milhões de reais em prêmio e passando da primeira passando da segunda ou seja não disputando nenhuma dessas fases e já entrando diretamente na terceira fase da Copa do Brasil Suzy Santana estou à sua disposição para alguma pauta neste momento e depois temos que falar ainda de seleção brasileira e até meio dia e 45 seguirmos com a nossa Hora do Cajuru com a Bela você e com a fera eu seu simples ser humano diga Su Boa tarde Cajuru são 12 horas 35 minutos ele tirou um tempinho na agenda está ao vivo conosco em transmissão simultânea para você que está nos assistindo estou sem retorno aqui pela TV Goiânia então eu quero saber saber agora está escutando Cajuru agora estou chiado mas estou quem está em casa quer saber qual que é a emoção de um profissional com tanta qualidade competência 50 anos de história de trabalho bonito muitas pessoas acompanham o seu trabalho há muitos anos há várias décadas na verdade qual que é a sensação de participar da primeira transmissão aqui da TV Goiânia de um jogo tão importante bom primeiro que eu com 50 anos de carreira nacional na televisão brasileira com 9 copas do mundo 6 olimpíadas 22 taças libertadores da América 12 Champions League e viajando o mundo inteiro eu não tenho mais esse tipo de emoção não quero falar aquela outra palavra que você já sabe qual é ah Cajuru eu não sou mentiroso não sou hipócrita ah você ficou emocionado não não fiquei eu fiquei alegre pra caramba profissionalmente falando porque vi uma TV que tem o respeito pela história dela pois sou amigo pessoal do seu presidente há 25 anos o Elton Salgado de Oliveira tenho gratidão por ele por tudo que ele representa na minha vida nos tempos da Rádio K do Brasil pela equipe toda a família da TV Goiânia Canal 11 TV aberta a equipe técnica que pra mim é a melhor a mais dedicada da televisão goiana o jornalismo que tem a direção comercial o Renato que ontem deu um show se não fosse o Renato pela manhã teríamos muito mais problemas do que tivemos durante a transmissão ele que é o diretor comercial o Francis não passou bem teve um mal estar pela manhã nosso diretor geral e evidentemente que foi importante conhecer o narrador mais próximo o Vitor Roriz trabalhar com ele com os comentários do Beto Brasil e do Álvaro Alexandre os dois eu já conheço mas tivemos problemas eu sou muito sincero eu sei que o Francis não gosta do Cajuru falar assim mas eu sou assim pronto acabou e não vou mudar por ninguém nem pelo Roberto Marinho nem pelo dono da CNN americana meu jeito é esse tivemos falhas graves falhas primárias algumas não foram culpa da gente e sim da geradora de imagens a TV Goiás que foi competente porque corrigiu em minutos os seus erros de imagem de áudio agora nós também tivemos falhas por exemplo a reportagem no estádio só funcionou uma vez e foi por telefone isso eu não gostei e não aceito que isso volte a acontecer pode ter certeza que com o Vila Nova agora nas semifinais da Copa Verde também e repito aqui também transmitiremos com exclusividade para Goiás e para o Brasil inteiro no comando da TV Meio agora e em rede mundial também e aí não haverá erro como ontem até porque se houver eu não vou participar eu tenho uma história na minha profissão depois de Globo SBT Record Rede TV ESPN TV Esporte Interativo TV Cultura enfim todas as TVs eu não posso mais nessa altura da minha vida trabalhar em uma emissora que cometa erros primários mas enfim no geral foi uma alegria sem dúvida alguma importante na carreira de cada um eu fiquei muito feliz de ver todos empenhados ali presentes no estúdio ajudando alteração um operador um cinegrafista tudo isso para mim foi especial e é o que eu posso te falar e já imediatamente chamar o nosso menor intervalo da televisão brasileira com mensagens importantes e voltamos já já com a Suzy Santana me chamando para os últimos assuntos da Hora do Cajuru ao vivo com a Bela e a Fera agora meio dia e 40 minutos voltamos já já e já tradição e educação qualidade de ensino e uma estrutura diferenciada a universo possui mais de 50 anos de história e tem como compromisso a preparação de seus alunos para o mercado de trabalho através de uma educação fundamentada em valores éticos morais e com responsabilidade social ao todo são nove unidades espalhadas pelo Brasil com diversos cursos de nível superior presenciais e a distância além de especializações em determinadas áreas de atuação com preços acessíveis e um corpo docente qualificado está esperando o que? venha fazer parte da Universo quer conhecer um pouco mais da nossa história nos siga nas redes sociais arroba universo quer que seu evento seja o melhor claro que sim nós do Grupo Pleno temos mais de 25 anos de experiência no mercado audiovisual e disponibilizamos de tudo para fazer o seu evento acontecer com tranquilidade pensou em locações e vendas de tecnologia audiovisual e painel de LED Grupo Pleno estamos prontos para te acompanhar e oferecer suporte total em todas as etapas do seu projeto entre em contato conosco Grupo Pleno a melhor solução música prêmios interação esta é a Bons Ventos FM cento e seis ponto um meio dia e 43 minutos agora estamos de volta o WhatsApp já está na tela para você conferir e anotar também mandar a sua mensagem é muito importante a sua participação faça como o Marcelo o professor Marcelo Cândido ele um abraço Cajuru sou seu fã meu nome é Marcelo Cândido da Silva moro aqui em Anicuns Goiás muitas outras mensagens chegando o nosso programa também está com o tempo já avançado teria outras perguntas a fazer ao nosso mestre mas eu quero fazer uma muito importante a nação esmeraldina Cajuru tem razão para estar tão revoltada temos pouco tempo o Sul façamos o seguinte com você e do outro lado nosso único patrão nossa única vossa excelência primeira minha alegria pela seleção brasileira depois de três derrotas seguidas antes de voltar as eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo para 2026 no sábado a vitória contra a Inglaterra um timaço lá no lendário estádio de Wembley em Londres e com um gol do jovem de 17 anos 245 dias nem 18 anos ele tem o Hendrick esse menino de ouro que fez o gol da vitória na estreia do ótimo e novo técnico da nossa seleção brasileira de futebol que eu tanto respeito que tem leitura tática de jogo enxerga o jogo o Dorival Júnior e ele que entrou para a história do futebol porque simplesmente antes dele apenas Pelé quem mais? Ronaldo Fenômeno e tem mais um que eu esqueci aqui ele está como quarto jogador a fazer gol na idade dele portanto eu fiquei feliz amanhã tem Brasil e Espanha em Madri mais um amistoso da seleção brasileira e sobre a sua ótima pergunta Sousa Santana a nação esmeraldina tem toda a razão de estar revoltada ela não pode aceitar um Goiás apático um Goiás ridículo dentro de campo como ontem como nessa tempo e ontem eu pensei que ele seria demitido no vestiário e não foi caramba aí não dá aí não tem jeito e agora existe a possibilidade até de cair o diretor de futebol fala-se até na demissão do CEO do Goiás o Luciano seria um erro primário o sujeito é competente é um craque sabe tudo é sério é honesto eu só não concordo com ele e insistir com o Zé Ricardo no mais eu e ele combinamos em tudo o sujeito memorado inteligente culto eu continuaria com ele demitiria o diretor de futebol urgente e antes de tudo hoje mesmo o técnico Zé Ricardo contrataria outro competente para montar time achar os cinco reforços necessários para a série B do Brasileirão e ponto final é assim que eu penso é assim que a nação esmeraldina quer e sul pode chamar nossas últimas mensagens e concluir a hora do Cajuru com a bela e a fera porque vem aí o Tiagão o Tiago o melhor âncora do jornalismo goiano com a nossa programação local sul pelo seu tempinho na agenda muitas mensagens chegando e uma delas me chamou a atenção aqui parabenizando o trabalho de Cajuru parabéns pelo programa enfim coisa boa na hora da refeição informação topíssimo programa olha outra mensagem aqui deixa eu pegar aqui uma bom dia bom dia para você também também não sei não bom dia bela e fera estou curtindo o programa aqui de Tiradentes João Souto bom nosso WhatsApp está na tela quero agradecer sua participação e falar que amanhã estaremos de volta com muito mais informação e hoje tem jogo está na tela 629-9609-4713 mande a sua mensagem muito obrigada pela companhia e até amanhã às 12 horas tchau tchau olá eu sou o Gui Artístico estou aqui para falar uma novidade para vocês é a Pérolas Make é isso mesmo toda a linha de maquiagem da Pérolas Make por 10 reais e tem para tudo os lábios skin care sobrancelha tudo 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 aqui é 10 reais eu vou te mostrar vem aqui vem aqui ó aquele pó blush é isso mesmo é o seu rosto é a sua make com aquele precinho por 10 reais Pérolas Make tem sempre uma perto de você a Universo traz para você várias formas de ingressar em uma instituição de ensino superior no vestibular Universo você faz seu processo seletivo sem sair de casa fez o Enem o seu resultado pode lhe proporcionar até 60% de desconto em nossos cursos presenciais na Universo seu diploma lhe garante até 50% nas mensalidades ainda não concluiu seu ensino superior mas quer se transferir para o Universo o momento é agora quer saber mais www.universo.edu.br Olá meus amigos e minhas amigas telespectadores da TV Goiânia e Meio Norte um recado para você de segunda a sexta-feira eu chego com as principais notícias do Brasil as nossas equipes espalhadas por todo o país das sete às oito e meia da noite eu chego para dar a minha opinião e eu quero é claro a sua participação você é estrela o meu o nosso na tela urgente Olá pessoal muito boa tarde para todo mundo acompanhando aqui o Rota Goiás uma tarde maravilhosa depois de uma manhã maravilhosa um início de tarde também maravilhoso você que esteve na companhia da nossa querida Suzy e do grande Jorge Cajuru a bela e a fera a hora do Cajuru a partir deste momento tem muita informação aqui no seu Rota Goiás comigo o Thiago Mendes que vou com você te fazendo companhia até as duas da tarde e o meu boa tarde especial hoje vai para você que não tem medo de recomeçar você que já caiu muitas vezes e em cada vez que você se levantou se levantou mais forte e determinado a lutar pelos seus sonhos você que não teme os recomeços o meu boa tarde especial vai para você nessa segunda-feira obrigado pelo carinho muito obrigado pela audiência a gente segue nessa semana segue nessa semana o nosso sorteio o nosso sorteio no valor de 500 reais é o PIX premiado aqui do Rota Goiás PIX premiado do Rota Goiás Thiago já quero me cadastrar então já pega o celular já manda para a gente o número é esse que está aí na sua tela 983030444 eu preciso de nome completo cidade e bairro 500 reais eu vou sortear aqui no programa então não perca essa chance não perca a oportunidade de você faturar essa grana boa eu quero é claro que todo mundo quer eu também quero é claro que todo mundo quer no sorteio de sexta-feira passada o nosso amigo lá de senador Caneda a gente falou com ele ao vivo aqui todo feliz eu não sei se ele já torrou a grana né mas ganhou está feliz da vida está de bem com a vida e agora no próximo sorteio pode ser você então mande aí o nome completa a cidade o bairro e faça a sua inscrição aqui no sorteio de 500 reais PIX premiado do Rota Goiás como é que foi o final de semana ô Gota foi bem o final de semana foi tranquilo você chegou bem cara você não tomou nada não eu acho que não bebeu não não está com cara de que bebeu não eu acho que passou milagrosamente sóbrio e é por isso que a previsão do tempo prevê muita chuva aliás nos próximos dias agora quem está com a cara diferente é a nossa querida gerentona hein você viu como é que ela está rapaz o Gota está fazendo careta e falando que ela estava cheirosa aqui isso eu não sei porque eu não beiro muito porque ela é muito sistemática né não sei se ela estava cheirosa se ela está cheirosa não será mas mudou o cabelo uma roupona preta parecendo a mulher gato ela está hoje vestida ela está vestida de mulher gato inclusive poderosíssima realmente eu não sei se ela já saiu da balada e veio direto trabalhar não mas está com cara viu está com cara na última sexta-feira foi o dia mundial da água os acadêmicos da Universo fazem parte de um projeto com o objetivo de plantar mudas de árvores que visam preservação da água o nosso querido repórter Felipe Webest foi acompanhar esse projeto e nos mostra agora todos os detalhes põe na tela alunos da Universidade Salgado de Oliveira a Universo fizeram parte de um projeto para plantar mudas de árvores na Universidade visando a sustentabilidade em prol do dia mundial da água o objetivo maior é educar conscientizar as pessoas a importância da preservação do meio ambiente no caso específico aqui da água né ontem foi o dia internacional da água nós estamos aqui comemorando o universo tem esse compromisso social com toda a comunidade em levar esse tipo de situação para que possamos ter um mundo melhor o amanhã o projeto contou com parceria da Saneago companhia de saneamento básico em Goiás e a importância dessa parceria é o envolvimento das pessoas porque esse envolvimento as pessoas vão entender que precisa economizar hoje tem um país aí que é 150 litros por segundo 100 litros por segundo nós estamos 150 litros por pessoa dia então isso é muito representativo a gente poderia baixar nisso aí em torno de 100 litros por segundo água para a paz este é o tema escolhido para o dia mundial da água deste ano de 2024 um tema que diz muito sobre o que o planeta passa porque sem água sem paz o interesse da Saneago em buscar parcerias porque e cooperação técnica nesse sentido de envolver a comunidade para a questão da bacia de abastecimento por essa questão hídrica tão séria que nesse contexto de água e paz a gente buscando melhorar todo o processo tanto em quantidade de água como qualidade de água dentro dessa bacia de abastecimento Goiânia a gente tem dois mananciais de abastecimento que é meia ponte João Leite para abastecer uma população enorme e levando isso para todas as esferas sociais e a nível de faculdade também no sentido de entender o grau de dificuldade dos conflitos que existe dentro dessa bacia para que a gente possa melhorar tanto em qualidade como em quantidade segundo a organização das nações unidas a ONU mais de 2 bilhões e 200 milhões de pessoas não possuem água potável no mundo é na geração de conflitos da questão do produtor de água do agricultor dos fazendeiros do agronegócio de forma consciente precisamos de todos então vem com esse intuito de conscientizar também os grandes produtores que possam também preservar a água porque na verdade a população tem que se tem que se preparar no geral nesse contexto todo projetos como este ajudam na conscientização e no cuidado com a água eu acho disso uma importância a iniciativa da faculdade fazer esse evento porque a conscientização pela falta de água e pelo cuidado que devemos ter com a água na nossa realidade de hoje que a falta de consciência global da pessoa cuidar do meio ambiente está grande as pessoas estão pensando muito nos enlatados e não cuidam da água então hoje é muito importante tomar essa iniciativa de estar plantando árvores da consciência hídrica um projeto muito importante é essa conscientização que a Universo Junto Castanego está fazendo porque é uma pauta que tem que ser abordada né cara porque com o desmatamento a gente está perdendo muitas coisas e essa conscientização para nossas gerações futuras é muito importante se fazer para que todos possam qualidade de vida boa no futuro eu acho que a importância disso é que se a gente começar a plantar cedo depois nós vamos ter muitos benefícios para a nossa vida e vai ajudar a ter mais ar no mundo e gastar menos água e também ter mais fome essa luta é nossa muito bem gente trabalho lindo parabéns aí ao Universo parabéns a todos os envolvidos tem que plantar árvore mesmo tem que tentar recuperar o meio ambiente recuperar nascentes dia mundial da água vale sim essa reflexão e muito mais do que a reflexão vale também essa ação direta eficaz lá na mão na massa literalmente porque se todos nós nos unirmos e nos dedicarmos a gente vai conseguir reverter essa situação olha uma pessoa ficou ferida após um acidente na Avenida Mutirão aqui em Goiânia o condutor do carro de passeio colidiu na traseira de uma Kombi testemunhas relataram que logo após o acidente o motorista teria abandonado o veículo no local equipes do corpo de bombeiros foi acionada para atender a ocorrência a ocupante da Kombi teve alguns ferimentos pelo corpo mas nada mais grave aí o cara caiu fora né gente uma irresponsabilidade bateu assume acidente acontece não devia acontecer mas acontece aí agora o pior não é nem o acidente porque acidente todo mundo está sujeito agora deixar ali o problema e cair fora é como se não fosse achar né com um carro ali não tem nem lógica meu Deus do céu é cada situação olha a prova de vida do INSS teve novas regras calma aí deixa eu falar a gente está com um brilhante advogado especialista em previdência aqui qualquer dúvida que você tiver sobre aposentadoria qualquer dúvida que você tiver sobre aposentadoria você manda a sua pergunta aqui ó 983030444 Thiago eu estou trabalhando há tantos anos será que eu já tenho direito Thiago eu fui lá no INSS não consegui o médico mandou eu ir trabalhar o que eu faço ou não sei então se você tem qualquer dúvida sobre aposentadoria a gente vai abrir agora para você fazer as suas perguntas enquanto você vai formulando a sua pergunta eu vou falar antes sobre essa prova de vida a comprovação agora está sendo feita por meio do cruzamento de informações em bancos de dados para falar sobre esse assunto nós convidamos aqui no estúdio o advogado previdenciarista doutor Jefferson Malesk doutor Jefferson é um prazer tê-lo aqui no nosso jornal para falar sobre esse assunto tão importante boa tarde boa tarde é sempre estou sempre à disposição para falar desses assuntos que interessam muito a população né muito bem primeiro então assim nós vamos falando dessa questão da prova de vida enquanto o que mudou e vai dar tempo de você formulando a sua pergunta qualquer dúvida sobre aposentadoria pode mandar para a gente o que mudou na prática agora sobre a questão da prova de vida doutor Jefferson é a prova de vida quem tem o dever de fazer essa prova de vida agora é o INSS desde a época da pandemia onde os segurados estavam impedidos de circular né então foi colocado uma portaria e ela foi se estendendo e virou regra e o INSS ele faz da seguinte forma ele pega a data de aniversário da pessoa e durante os próximos dez meses ele tem que pesquisar nos bancos de dados públicos se essa pessoa teve alguma movimentação se ela votou se ela abriu conta se ela fez alguma transferência de bens de imóveis no cartório então algum movimento vital algo que provove que prove que ela estava na vida civil né se durante esses dez meses a pessoa não teve nenhuma movimentação o que é possível o INSS notifica a pessoa para em dois meses ela mesma se dirigir ao INSS ir ao banco fazer uma comprovação de vida ela mesma então os primeiros dez meses em INSS segundos dois meses se não conseguir a própria pessoa tem que correr atrás se não o INSS primeiro suspende o benefício se a pessoa não for atrás ele cancela ele encerra o que mudou agora agora mesmo vencendo esses dois meses já entrando nesses dois meses nesse ano a portaria veio falando o seguinte olha vamos dar um tempo extra para que esses segurados até o final do ano ou seja não vai ter cortes não vai ter suspensão até o final do ano eles façam essa prova de vida eu entendo que é uma estratégia do governo porque a gente está com as eleições aí em novembro aí a gente vai ter eleições e a votação é uma prova de vida a pessoa que vai lá vota pode votar nulo votar em quem quiser ou justificar se está em outro lugar justificar o voto já é uma prova de vida então o INSS não vai cortar o benefício indevidamente muito bom isso olha eu achava de uma crueldade enorme você lembrar muitas vezes a pessoa idosa lembrar ela todo ano que ela pode não estar aqui no ano que vem eu achava sério doutor eu achava aquilo de uma de uma crueldade incomparável a gente não tem aquela necessidade de ir indebandada agora só em casos específicos onde não há então esse movimento é um avanço né doutor é um avanço o INSS assumiu essa responsabilidade ao invés de passar para a pessoa que é segurada muitas vezes são pessoas que estão doentes estão acamadas estão internadas são pessoas idosas com difícil locomoção e falar para uma pessoa dessa por exemplo um cadeirante ir numa agência lá para ele comprovar que está vivo muitas vezes é muito difícil para a pessoa ela não tem condições não tem ônibus para levar esse cadeirante lá essa pessoa idosa então o INSS está fazendo o certo agora em ele correr atrás só que se a pessoa não teve nenhuma movimentação ela não teve essa comprovação nos bancos de dados ela ela que fica responsável mas aí vai ser a exceção né um ou outro que não apareceu vai agora aquela obrigação de todos irem realmente era muito atrasado acho que a gente avançou bastante nessa questão aí dúvidas sobre aposentadoria vamos aproveitar que essa fera do direito previdenciário está aqui conosco pode mandar aí no whatsapp 9830304444 9830304444 doutor há previsão para novas mudanças no sistema previdenciário brasileiro ou ainda não? sim sim estão implementando mudanças até benéficas por exemplo o famoso teste médio que começou a ser testado agora e ele está beneficiando muitas pessoas por causa diminuindo a fila das perícias médicas o que é o teste médio? é a pessoa conseguir o benefício previdenciário com menos de 180 dias um atestado de 180 menos 180 sem precisar marcar uma perícia presencial então ele vai ele junta o documento de atestado vai para uma análise de um robozinho depois para um servidor aonde eles mesmos fazem essa análise do documento e deferem ou indeferem o benefício ele faz uma análise à distância isso é bastante interessante porque aquela fila de peritos a agenda dos peritos que estava lotada para essas pessoas com prazo pequeno um mês dois três não vai precisar ir para essa fila já vai direto para uma análise mais rápida isso é bem interessante esse ateste médio semana passada foi aprovado um convênio com os correios os próprios correios vão fazer esse pedido de ateste médio se a fila do INSS está grande vai lá e abre o pedido dentro dos correios olha que interessante é um avanço realmente inegável exato para diminuir essa fila que é enorme enquanto a pessoa está na fila esperando uma perícia e dois três meses ela não está recebendo o benefício doutor nós passamos já por um pouco pelo menos um pouco da curadoria do tempo da grande reforma previdenciária pelo que o Brasil passou olhando de agora para trás essas mudanças que a gente teve dá para saber já se elas foram positivas ou negativas dá sim a maior parte delas envolvendo valor de benefício foi negativo então isso é inegável que o valor dos benefícios caiu com relação a outros outros quesitos que mudaram de requisitos também ficou mais duros requisitos para comprovar que a pessoa é segurada que ela tem direito ficaram mais rígidos então além de ser mais difícil de conseguir o benefício aumentando talvez um tempo de contribuição para homem por exemplo aumentou de 35 para 40 também ficou mais reduzido o valor então foi um resultado que a gente está vendo agora na prática a maior parte das pessoas se aposentando com um salário mínimo pegando um benefício no valor mínimo que existe que é fornecido pelo INSS muito bem doutor Jefton obrigado ao senhor pelas informações uma excelente semana e até breve para a gente trazer mais esclarecimentos à população eu é que agradeço e fico à disposição um forte abraço agora uma hora quatro minutos aqui no Rota Goiás olha viatura da polícia militar no meio da água na rodovia dos Romeiros entre Goiânia e Trindade os policiais pararam para trocar um pneu quando começou a chover e logo a pista foi inundada a viatura estava no sentido Trindade Goiânia o Renato e o filho Átila pararam para ajudar os policiais tem áudio nesse vídeo aí Beatriz tem ou não a viagem a imagem é realmente inusitada agora enquanto o povo empurra um policial empurra o outro está lá em cima não entendi muito isso aí não eu realmente não entendi é não entendo dá aquela impressão de pô vocês estão empurrando e o policial está lá não quer molhar a butina não é deve ser pode ser estava fazendo peso não tem uma lógica assim está aí o nosso querido gota azul trazendo uma explicação técnica aqui para essa aparente folga do policial ele já falou não é isso não ele estava lá equilibrando o peso estava ajudando de uma maneira diferente não é que estava com medo de molhar a butina não tem nada a ver com isso olha só uma pessoa foi feita refém no Jardim Goiás em Goiânia imagens feitas por vizinhos mostram o momento em que policiais negociavam resgate com o bandido o homem estaria com uma faca ameaçando outra pessoa a rua chegou a ser fechada pela corporação enquanto agentes negociavam com o suspeito o suspeito aliás foi preso pela equipe do batalhão de operações especiais gente que drama hein que drama que medo que susto uma situação tensa demais a conta ainda bem que a polícia já colocou a mão nesse camarada e que ele não saia da cadeia tão cedo né é terrível uma situação que isso aí vai marcar pra sempre a vida dessas pessoas um acontecimento desse aí vai marcar pra sempre a vida dessas pessoas muito ruim isso realmente olha e um homem de 26 anos foi preso após furtar mais de 30 mil reais em mercadorias em uma loja na região da 44 o Jean Diego Luiz traz agora pra gente todas as informações sobre esse caso o Jean primeiro uma alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no Rota Goiás como é que esse cara teve acesso a essas mercadorias hein Jean boa tarde boa tarde Tiago primeiramente a satisfação é toda minha Tiago esse homem não agia sozinho ele teve a ajuda de outras duas funcionárias desse mesmo estabelecimento na região da 44 e o Tiago ele com a ajuda dessas mulheres ele conseguia ali então cometer todos esses furtos esse furto aconteceu na tarde de sábado a polícia militar foi acionada conseguiu chegar até esse homem e descobriu também isso mesmo que eu havia já falado que ele tinha a ajuda de duas funcionárias deste mesmo estabelecimento Tiago esse homem ele trabalhava ali na região da 44 então ele conhecia bastante essa loja a polícia então através de identificação de câmeras conseguiu identificar o carro do suspeito e conseguiu chegar até a casa dele no setor Crimeia Leste aqui na capital este homem foi preso juntamente com a mercadoria que foi furtada no sábado e também em outros dias também ele já havia feito outros furtos desta mercadoria Tiago ele tanto tanto ele quanto as mercadorias foram levadas até a central de flagrantes de Goiânia tudo isso que ele roubou Tiago agora a polícia conseguiu contabilizar ali juntamente com o proprietário do comércio é um prejuízo aí de 30 mil reais a polícia ainda não conseguiu chegar até essas outras duas funcionárias que deu ajuda a este homem lamentável né Jean lamentável ainda bem que a polícia pegou agora que pegue também as outras duas porque sem elas foi por isso que eu achei estranho foi justamente a primeira pergunta que eu te fiz como é que ele teve acesso e aí você como profissional muito bem informado que é já trouxe na hora não ele não estava sozinho ele teve apoio de gente que estava lá dentro e que conhecia muito bem a dinâmica da empresa muito obrigado a você Jean você volta daqui a pouco com mais informações para a gente combinado? combinado muito bem agora uma hora oito minutos uma e oito aqui no seu Rota Goiás o programa que mais cresce em audiência no jornalismo no centro-oeste brasileiro está afim de ganhar é nós vamos sortear aqui no programa gente quinhentos reais você está afim de faturar? o número está aí na tela 983030444 tem gente que manda nome de rua nome da avó nome do cachorro não precisa disso não gente é só mandar o seu nome completo vai calma eu estou calmo eu sou a pessoa mais calma do mundo é só mandar o nome completo a cidade às vezes dá uma preguiça o cara tem preguiça até de pôr o nome é o João do Nova Era cara no Nova Era deve ter uns mil Joãos não dá é o nome completo a cidade o bairro essas três informações você não está pagando é só pegar o celular anota esse número que está aqui digita direitinho e manda para a gente é só isso não tem que complicar a situação aí rua CEP CPF não precisa de nada disso nome completo cidade bairro manda pensa cair esses quinhentão aí na conta dá uma melhorada ou não dá dá uma melhorada ou não dá olha dois homens que não tiveram os nomes divulgados foram presos suspeitos de integrar em uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes de mais de 50 milhões de reais em empresários do agronegócio em Barro Alto que fica na região central do estado segundo a polícia civil os suspeitos já possuíam passagens por diversos crimes incluindo estelionato os golpes eram aplicados em Goiás e também no Distrito Federal de acordo com a investigação os suspeitos aplicavam o golpe por meio de compras fraudulentas de gado fazendas e máquinas agrícolas cheques documentos grande quantia de dinheiro e procurações foram apreendidos com os suspeitos que foram presos em flagrante os homens se encontram agora à disposição do Poder Judiciário eu quero comentar o seguinte aqui esses caras eles já tinham um histórico gigante de crime gigante fichona baita de uma ficha aí o cara vai vender fazenda e não consulta o histórico do camarada o cara vende gado fiado e não dá nenhuma pesquisada para saber está fazendo está fazendo negócio com bandido dá mais robustez dá mais alta periculosidade gente que está acostumada a praticar estelionato que está acostumada a roubar a assaltar a fazer qualquer coisa porque tem gente tem gente que faz qualquer coisa por causa do dinheiro agora o que me desanima é isso não é a ficha criminal grande tá mas se tem uma ficha criminal grande o que esses caras estão fazendo na rua estão fazendo isso estão dando golpe é isso que eles estão fazendo porque bandido sabe fazer isso mesmo é dar golpe agora tem que ficar preso gente tem que ficar preso o grande problema é esse a gente traz todo dia aqui o cara que tem uma, duas, três, quatro outro dia eu mostrei aqui um cara com vinte e poucos anos com dezenove passagens o cara que tem dezenove passagens e tá na rua usando uma tornozeleira eletrônica ou seja tá na rua legitimado pelo estado não tem lógica não tem condição da gente imaginar que um país desse vai pra frente não tem condição então aqui ó os caras aprontaram todas cinquenta milhões de reais em golpe passou gente graúda pra trás não porque o cara que é um empresário do agronegócio esse cara não é nenê não o cara é violento sabe fazer negócio sabe ganhar dinheiro desconfia então esses caras são profissionais do crime que agora que foram presos presos que agora eles realmente possam ficar e cumprir uma pena brava pra de repente pensar em nunca mais fazer embora isso eu acho um pouco provável olha foi preso em Goiânia um estuprador em série ele é investigado por ao menos oito crimes sendo o primeiro ocorrido em 2014 2014 15 16 17 18 19 20 olha gente é muito crime é muito estupro os delitos aconteceram em Goiânia e também na região metropolitana vamos falar agora com o Fernando Souza que traz pra gente todas as informações Fernando uma situação terrível o cara já tinha cometido um histórico grande oito oito estupros é muita coisa vamos com o Fernando muito bem vamos falar agora sobre esse caso dessa prisão desse estuprador em série que atuava em Goiânia em região metropolitana e de acordo com as investigações desde 2015 que ele estava fazendo vítimas aqui em Goiás vamos falar agora com a delegada Amanda Minucci ela que estava à frente desse caso doutora fala pra gente é uma investigação muito complexa né exatamente foi preciso a união de vários órgãos da segurança pública né a polícia civil também a polícia técnico científica que deu alerta pra polícia civil sobre essa coincidência genética além da polícia civil de Trindade também que foi imprescindível nessas investigações nesse tipo de caso a colaboração da vítima é muito importante dessas oito vítimas que foram até a polícia teve ali toda uma colaboração elas acompanharam de perto deram todas as informações necessárias infelizmente algumas vítimas não inclusive a polícia civil está com problemas dificuldade de contatá-las o que é muito comum em crimes desta natureza né que a vítima se sente revitimizada e acaba por não colaborar mais com as investigações mas como deu ali a coincidência do perfil genético né embora essas vítimas muitas vezes não tenham colaborado o perfil genético já foi ali decisivo e outras vítimas por sua vez né de maneira contrária foram extremamente necessárias e imprescindíveis nesse caso quem é esse estuprador e ele tinha um padrão ali com as vítimas ou era bem aleatório o nome dele é Daniel Maurício de Oliveira ele tem 53 anos o modus operandi dele é idêntico em todos os casos mas a escolha das vítimas parece ser aleatória na verdade a polícia civil entende que a escolha da vítima se dá pelo local pela oportunidade então elas são abordadas sempre em locais públicos próximos a pontos de ônibus acreditando-se que seja o horário em que elas estejam indo embora dos seus trabalhos e aí as vítimas são aleatórias de 11 até 57 anos mas todas abordadas da mesma maneira doutora no caso dessa vítima menor de idade qual o ano que ela foi atacada e qual a região de Goiânia foi o ano de 2016 no setor Capoava também da mesma maneira não se sabe porque ela estava ali sozinha naquele ponto de ônibus foi abordada por ele no veículo que a obrigou a entrar neste veículo e com ela percorreu ali uma certa distância passou ali por regiões que ele sempre passa em todos os crimes cometidos em Goiânia ali na GO 060 e acabou cometendo este crime contra ela e a abandonando também no local ermo uma outra característica dele segundo as investigações também era ganhar a confiança de algumas das vítimas exatamente algumas vítimas entraram voluntariamente nesses veículos porque o autor as abordava no ponto de ônibus e mencionava já conhecê-las dizia o setor para onde elas estavam indo que leva a crer que ele já fazia uma investigação preliminar acerca dessas vítimas provavelmente ele as observava alguns dias anteriormente ao crime então as vítimas voluntariamente entravam ele tinha identidade de assuntos com elas tratava de assuntos religiosos e aí então após já a vítima totalmente envolvida no diálogo dele no discurso dele o crime ocorria mas sempre comediante violência porque as vítimas acabavam não cedendo as investidas sexuais doutora nesse caso esse criminoso a polícia conseguiu identificar outros crimes em outra região do país sim ele já foi condenado por um crime cometido no estado do Mato Grosso no ano de 2017 também de roubo onde tendo acesso aos autos concluiu-se que as vítimas também mencionaram abusos sexuais mas a condenação se deu pelo crime de roubo resumindo também as vítimas aqui de Goiás além de serem estupradas elas eram roubadas também todas as vítimas eram roubadas então ele levava os pertences de todas as vítimas sem exceções inclusive a última vítima ele ainda exigiu que ela desbloqueasse o celular dela o que deu a entender que ele usaria e inclusive esse celular foi encontrado com o filho dele na residência no dia da prisão tá certo doutora obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho de toda a equipe e todos os envolvidos para aprender e agora dar um pouco mais tranquilidade para a sociedade goiana muito obrigada a polícia está à disposição muito bem eu quero parabenizar também pegar a palavra do Fernando aí parabenizar a delegada e toda a equipe por tirar esse monstro de circulação né a delegada jovem muito talentosa uma profissional já qualificada mesmo sendo muito nova esse cara já estava atormentando mulheres e eu acredito piamente viu Gota eu acredito piamente que não vai ficar nesses oito casos não isso aí deve aumentar significativamente ainda tem que mostrar bastante temos a cara dele aí porque esse cara tem que ser mostrado porque na medida em que for sendo aí ó vamos mostrar na medida em que for sendo mostrado aqui outras vítimas provavelmente vão reconhecê-lo esse número pode aumentar o cara lá em 2014 nojento é não e é nojento mesmo é nojento isso aqui é uma coisa terrível e além de abusar sexualmente das mulheres das vítimas de maltratar de violentar enfim não tem coisa pior não há palavras que eu possa trazer aqui para tentar de alguma maneira expressar o dano o estrago que esse monstro aqui provocava nas vítimas é impensável além disso ele ainda roubava né pegava o celular pegava a bolsa se tivesse dinheiro levava qualquer objeto que tivesse ele levava embora agora tem que pegar uma cadeia brava tem que pegar uma cadeia para valer sujeito desse aqui não dá para ir passear em cadeia não tem que pegar para valer é verdade é lamentável viu gente impressionante só que infelizmente tem esse tipo de gente doente tem esse tipo de gente doente em todas as camadas da sociedade e em todos os lugares do mundo o que tem que ser feito tem que fechar o cerco tem que fechar o cerco a polícia está de cima acompanhar e as vítimas realmente denunciarem muitas vezes para a mulher eu não estou aqui para tecer julgamento nunca para mulher nenhuma jamais gente jamais a gente sabe da dor muitas vezes a mulher guarda aquilo ali eu passei por isso eu não quero contar para ninguém porque ela se sente envergonhada se sente ferida eu não quero tocar nisso porque dói agora quando a mulher não denuncia ela fomenta e encoraja esses monstros a continuarem praticando as suas atrocidades é por isso que eu sou sempre favorável à denúncia foi violentada denuncie denuncie porque você vai estar ajudando protegendo outras mulheres que podem ser vítimas esse aqui pelo menos por enquanto não vai fazer nenhuma vítima mais olha homem guardava drogas no cofre os policiais estavam patrulhando pela Alameda das Rosas no setor oeste aqui em Goiânia quando abordaram um carro estou contando a história para vocês aqui a polícia estava lá fazendo aquela para um para outro aquilo é meio loteria para um para outro de repente para aí com o motorista foram encontradas várias porções de cocaína calma que eu estou contando a história não apavora aí não não apavora aí não aí a polícia começou a questionar você tem essas drogas aqui no carro você tem droga aqui no carro o que é isso o senhor talvez gostaria de contar mais alguma coisa para a gente sobre sobre drogas e aí de maneira muito gentil e espontânea de maneira muito gentil e espontânea o homem falou pois é senhor policial lá em casa eu tenho um cofre que está barrotado lá de tablets de crack tem pasta base tem skunk eu vou levar os senhores lá em casa para mostrar a droga que tem lá os senhores foram muito educados comigo os senhores me trataram muito bem então vou levar vocês espontaneamente lá em casa e aí o homem que já possui uma lista enorme de passagens pela polícia acabou levando os policiais lá que encontra pode passar agora aí acabaram encontrando muito mais droga muito mais droga lá na residência dele que coisa né gente essas conversas da polícia realmente ajudam muito né geralmente ajudam muito o cara foi lá e mostrou que na verdade ele é uma potência balança de precisão celulares dinheiro e muita droga foi encontrada inclusive droga aí com a logomarquinha ó o baiano não está aqui hoje então ele ia achar que era rapadura né mas não é é droga mesmo é tablet de crack pasta base e também o tal do skunk droga pesada aí meu Deus do céu é o cara tem várias passagens pela polícia já e ele foi encaminhado agora juntamente com as drogas e o carro para a central de flagrantes é provavelmente vai colecionar mais uma passagem né porque uma quantidade enorme de passagens e está solto não agora é mais uma tomara que não né tomara que dessa vez ele fique mas de vez em quando eu confesso a vocês vocês que me dão a honra da audiência todo dia aqui eu Thiago eu gosto do programa eu fico aqui em casa assistindo ouvindo seus comentários vendo as reportagens eu gosto do programa eu agradeço muito a você do fundo do meu coração mas talvez você esteja talvez você esteja exatamente igual a mim agora assim às vezes dá um desânimo às vezes a gente até é porque você vê o cara não tem 12 passagens e estava na rua mas tá ele fugiu do presídio não ele só saiu mesmo como que um cara tem 12 passagens e está na rua a não ser que ele tenha fugido do presídio quebrado a parede do presídio e fugido não há nenhuma razoabilidade num sujeito desse que está na rua é isso que eu fico indignado fala o Thiago a gerentona fica aqui você está bravo no ar calma no ar como que não fica bravo gerentona como que não fica bravo o cara já esteve lá dentro e aí legitimado com carimbinho e tudo ele saiu pela porta da frente saiu pra onde? pra continuar praticando o crime é isso se eu estiver falando besteira aqui vocês podem me corrigir eu não tenho problema não vai estar nervoso demais no ar como é que não fica nervoso? como é que não fica nervoso? olha a ameaça de extinção onça viaja horas pra acasalar mas o objetivo não foi cumprido o James Matheus vai trazer esse caso pra gente Beatriz? é o James que vai trazer esse caso pra gente? vamos vamos falar então viajou viajou pra namorar e já aconteceu demais com gota azul também vai longe chega lá não dá certo mas esse caso aqui é muito sério porque trata-se de uma onça em extinção vamos ver na reportagem de James Matheus a tentativa de provocar uma reprodução entre duas onças de espécimes diferentes não deram certo e agora essas onças serão separadas a onça fêmea é a cacau que é uma da espécime onça pintada melânica a pantera negra e o macho é o oxosse que é uma onça pintada macho melânica do cerrado eles foram colocados juntos para uma tentativa de reprodução no criadouro conservacionista Instituto Nex que fica em Corumbá de Goiás aqui no estado de Goiás só que essa tentativa não deu certo e os biólogos descobriram após fazer alguns exames que é por conta da onça fêmea ter alguns cistos no ovário e por isso o cio dela não desceu e não então não estimulou o macho a este acasalamento entre eles mas o pessoal do instituto explicou que apesar de não ter dado certo de maneira natural ainda é possível uma inseminação nessa onça para que ela possa reproduzir e aumentar a sua quantidade da espécime já que é um animal que está em extinção agora ela está sendo enviada para o zoológico da cidade de Coritiba onde ela vai morar pelos próximos anos ela é inclusive do estado do Paraná ela é uma onça que foi nascida no refúgio biológico Bela Vista da usina de Itaipu que fica em Foz do Iguaçu ela já está com sete anos de idade e agora na nova casa a Cacau vai ter 500 metros quadrados para poder caminhar correr e se exercitar pelas várias plataformas e estruturas deste zoológico em que ela está sendo abrigada e os médicos os veterinários agora eles vão se juntar para decidirem se vão fazer uma cirurgia para retirada desses cistos se vão tentar uma inseminação artificial para que o projeto não morra que consigam então deixar essa onça prenha para que ela reproduza e que a espécime não entre de vez em extinção muito bem James obrigado a você pelas informações eu estou pensando aqui gotas você não está sozinho quantas rodadas de chopp você já pagou na esperança de reproduzir a espécie de encher o mundo de zé gotinhas gastou uma grana danada pagou e de repente a moça levantava assim eu vou só ali no banheiro rapidinho e já venho e está até hoje e está até hoje nunca mais voltou e o goto amanhecia lá achando está demorando um pouquinho ela foi faz quanto tempo 3 horas e 25 minutos ela saiu mas aí a onça foi também e não deu certo às vezes não dá mas é claro que eu estou brincando aqui mas a gente torce muito para que essa reprodução aconteça seja de maneira natural ou seja de maneira artificial que a espécie continua porque é um animal lindo é um animal lindo realmente maravilha e só de ter esse esforço só de ter esse esforço danado que estão tendo para poder reproduzir já é muito louvável enquanto tem muita gente matando prejudicando desmatando destruindo tem outros lutando na contramão tentando recuperar e fazer o bem uma salva de palmas para esses que acreditam e que lutam pelo bem eu acho que todo mundo que trabalha que acredita que luta pelo bem merece realmente e aí pelo bem em todas as esferas eu estou dizendo tem gente que está andando na rua vê um papel e para pega e põe no lixo o cara está na rodovia de noite aí vê um galho de árvore no meio da rodovia ele desvia para fala assim opa parou volta lá tira esse galho sabe essas bondades que ninguém nunca vai ver sabe essas bondades que ninguém nunca vai te aplaudir alguma força em algum lugar está vendo e vai recompensar então uma salva de palmas para todos os anônimos do bem faça o bem olha um caso caso bárbaro e absurdo viu isso dá nojo na gente um homem de 43 anos mas dá nojo isso aqui dá nojo um homem de 43 anos foi preso suspeito de estuprar a própria filha uma garotinha de 10 anos aqui em Goiânia gente aqui em Goiânia uma coisa horrível o cara de 43 estuprando a filha de apenas 10 anos uma garotinha aqui na capital olha eu quando eu trago isso me engasga gente esse tipo de caso aqui me engasga literalmente eu não vou conseguir ir muito longe nesse assunto não eu vou chamar o Jean Diego Luiz que é muito talentoso e tem mais informações sobre esse sobre esse caso o Jean que atrocidade horrível cara que coisa triste o próprio pai justamente o próprio pai este estupro de vulnerável aconteceu na manhã de ontem domingo enquanto a mãe da vítima dormia Tiago a polícia militar contou que quando a mãe acordou na manhã de domingo percebeu a filha muito estranha ela logo saiu de casa com uma filha foi a casa de parentes próximos e lá ela conseguiu puxar a língua dela e essa garota de 10 anos confessou falou que o pai teria abusado dela isso mesmo na própria casa deles na garagem enquanto a mãe dormia pois bem a polícia militar foi acionada os homens do 9º batalhão conseguiram ir até a casa deste homem que com naturalidade de acordo com a polícia militar confessou ter abusado da filha este homem não teve a identidade revelada porém a gente sabe que é o pai desta menina e ele tem 43 anos Tiago ele diz que o fato aconteceu na garagem enquanto a mãe dormia a gente tem relatos de que eles consumiram bebida alcoólica durante a noite e a mulher então dormiu adormeceu e ele aproveitou para cometer este ato de acordo também com informações da polícia militar Tiago esse casal não moram juntos porém ele pediu a mãe que levasse a filha até a casa dele que fica no jardim Guanabara aqui em Goiânia pois ele estava com saudade da filha e parece que já era de costume a mãe e filha irem e dormirem por lá aí foi quando aconteceu isso ele relatou realmente que havia estuprado a própria filha e ele pode pegar uma pena agora de 8 a 15 anos por estupro de vulnerável não interessa gente você está morando com a mãe claro que você está trazendo a informação valiosa para a gente mas isso não faz a mínima diferença é o pai é o pai do mesmo jeito isso não ameniza em nada não diminui em absolutamente nada a monstruosidade desse fato e desse camarada muito obrigado a você muito obrigado a você pelas informações um forte abraço não tem a imagem dele sem ser desfocada não porque esse tipo de esse tipo de não pode não pode tá não pode não pode agora eu acho que esse instrumento que a gente tem aqui de comunicação extraordinário uma televisão de grande audiência nesse programa hoje que está brigando aí já na ponta já está entre os mais assistidos em Goiás a gente tem que mostrar porque de repente aparece outras vítimas né essa é a minha preocupação agora eu fui informado aqui pela nossa poderosa chafona com todo a quem eu tenho todo o respeito e ela que direciona eu não estou aqui questionando nada lamentável que a gente não possa mostrar é o rosto desse camarada aí que a polícia prendeu agora se comprovado realmente que pague pelo que fez porque é gravíssimo agora eu fico pensando eu fico pensando o seguinte essa menina o que que isso vai causar permanentemente na alma dela na alma dela porque isso não sara não viu gente isso não sara do dia pra noite não tem mulher que Thiago aconteceu comigo há 50 anos e tem gente que está me assistindo aqui agora nós estamos no horário nobre num programa de grande audiência tem mulheres que passaram por isso Thiago não esquece nunca dói até hoje quando eu lembro dói chega sangra a alma é muito difícil para pior estupro em qualquer em qualquer dimensão com qualquer pessoa é terrível mas quando tem um aspecto pai envolvido meu Deus do céu olha o União Brasil decidiu por unanimidade expulsar o deputado Chiquinho Brazão do Rio de Janeiro o parlamentar foi preso pela polícia federal acusado acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco a reunião da executiva do partido feita de forma virtual contou com a participação do governador Ronaldo Caiado que também encaminhou o voto pela expulsão de Brazão o governador divulgou um vídeo nas redes sociais falando sobre isso e a gente vai ver agora No momento em que o Supremo Tribunal Federal determinou a prisão do deputado Chiquinho Brazão diante da delação que foi feita com o mandante do assassinato da vereadora Marielle e também do seu motorista Anderson imediatamente o partido se reuniu na data de hoje domingo exatamente às sete e meia às 19h30 e foi feita ali a votação de um pedido de expulsão do deputado Chiquinho foi votado por unanimidade de todos os 14 membros presentes o deputado Francisco Brazão não é mais membro do União Brasil No momento em que Está aí né gente Está aí Fez o certo Fez o certo Parabéns ao governador Ronaldo Caiado Aliás foi coerente assim com a maneira dele né Está certo aí Foi expulso o Brazão e que pague É claro que esse caso provavelmente ainda vai longe ainda é possível que haja outros desdobramentos e como a gente acompanha tudo de muito perto a gente vai continuar acompanhando tudo aqui na Meio Norte e aqui na TV Goiânia com você você sempre se informando com a gente aqui Olha Passo Municipal de Goiânia está sem energia Tem lógica Devido ao rompimento de cabeamento de alta tensão a Prefeitura teve que suspender todos os serviços agendados para amanhã de hoje Os equipamentos de refrigeração da Secretaria Municipal de Saúde e o da Central estão sendo mantidos por meio de geradores A previsão é que até as duas da tarde daqui a pouquinho a gente vai estar acompanhando o fornecimento de energia ao passo esteja totalmente normalizado Tomara que seja realmente um transtorno danado para quem trabalha e para quem busca os serviços do passo municipal da Prefeitura de Goiânia A Guarda Civil Metropolitana identificou uma motocicleta pasmem com mais de 240 mil reais em multas e débitos de trânsito Uma moto devendo 240 mil reais em multas e débitos de trânsito Eu devo estar lendo errado Será? Deve ser 2.400 reais Ou 24 mil 24 é muito Eu acho que 24 não É porque a gerentona estava preocupada em se maquiar e deve ter colocado um R a mais nisso Não é possível Uns dois R a mais 240 mil reais em débito em uma moto É esse número mesmo ou a gerentona hoje cochilou e errou no número? Não errou não É isso mesmo 240 mil reais em multas e débitos desta moto A GCM da cidade de Rio Verde em patrulhamento preventivo na avenida Presidente Vargas visualizou a motocicleta Tiago que já estava no rastreio das autoridades municipais a agência municipal de trânsito da cidade passou as características da motocicleta ao pessoal da GCM falou caso encontre pode abordar porque esse veículo está caro está devendo bastante aqui para o nosso município e assim em patrulhamento a GCM fez conseguiu identificar essa moto em uma Titã 125 que não deve valer nem 5 mil reais com este débito de 240 mil reais e aí a GCM acionou a Secretaria de Mobilidade e Trânsito para poder fazer os trâmites e levar essa motocicleta ao pátio o motorista o motociclista disse que não conhecia sobre esses débitos não e que havia comprado a motocicleta para poder fazer entregas de delivery e aí você acha que compensa pagar essa multa para tirar essa moto ó Jean eu acho que se vender ela já paga uma boa parte tipo uns mil reais eu vi 241 né os 240 ainda devem ficar meu Deus do céu ô Jean obrigado a você querido bom trabalho valeu Thiago muito obrigado impressionantes 241 mil reais em débitos essa motocicleta lá em Rio Verde e o Jean falou assim ela não errou ele falou num tom de snob tipo assim ela nunca erra ela nunca erra e tá certa mesmo foi esse o valor falou mais de 240 tá lá o Gerentona falando em você cadê as mensagens aí os nossos telespectadores nós vamos sortear aqui no programa 500 reais puxa Thiago eu quero ganhar esse dinheiro como é que eu faço pra concorrer bom você vai mandar pra gente nesse número aqui o seu nome completo a sua cidade e o seu bairro tá nome completo cidade e bairro mandou tudo bonitinho arrumadinho a gente vai fazer o sorteio e você vai bater aquele papo comigo ao vivo aqui e vai faturar essa grana vai cair direto terminou o programa Ismael terminou o programa não foi não deu certo não deu certo cai aí na sua conta terminou caiu vamos fazer de novo uma nova chance pro Ismael aí terminou o programa cai lá cai lá uma salva de palmas pro Ismael que agora deu certo veja só tem mensagens aí já Beatriz já tem mensagem vamos colocar então vamos colocar aí 983030444 valendo 500 reais manda pra gente o nome completo cidade e bairro aqui no Rota Goiás abre aí até o Jean já está participando Elise Xavier Moreira do Castelo Branco obrigado Elise Gilberto Antônio Silva de Anápolis boa tarde olha só Vilma Alves da Costa Valadão está ligada com a gente Vilma a gente não precisa do nome da rua nome completo cidade e bairro se ganhar não vai atrapalhar em nada só estou falando isso aqui não precisa Edna Moreira do Balneário Meia Ponte obrigado Edna Vera Lúcia Ferreira de Andrade na Vila Maria Dilce Divina Martins Mello Jardim Novo Mundo nosso amigo ali do centro Cidade Jardim a Sara também mandou pra gente obrigado Sara Elza Belarmina do Santos e aí vai né mensagem de todos os lugares mensagem de todos os lugares aqui no Rota Goiás a gente fica muito feliz com o seu carinho e com a sua audiência a Sara está no residencial Eldorado obrigado Sara gente falando em mensagem é o seguinte eu vou eu vou realizar uma palestra aqui em Goiânia presta atenção nisso porque é importante eu vou ministrar uma palestra sobre cura e recomeço cura e recomeço Tiago eu estou aqui numa luta contra uma depressão contra uma ansiedade Tiago é minha esposa está numa luta contra a depressão contra a ansiedade ela está precisando muito ouvir uma palavra boa uma mensagem boa a maioria dos telespectadores não sabem mas eu também sou psicanalista e vou estar usando muito essas ferramentas nessa palestra sobre cura porque as vezes tem muita mágoa é nesse telefone aqui Tiago eu quero participar da palestra pessoal nós já praticamente não temos mais vagas então hoje eu não vou conseguir liberar 20 não vou liberar para 10 pessoas só então chama rapidinho os 10 vão receber o link eu pedi libera lá para telespectadores da TV também então os 10 primeiros vão receber você não vai pagar nada para entrar é um evento totalmente gratuito você vai pedir o link e vai falar eu quero participar da palestra manda aqui Tiago minha esposa que está com depressão Tiago eu estou desanimado estou precisando dar uma ressignificada na minha vida mudar algumas coisas vai ser uma mensagem para você se levantar se encher de ânimo ressignificar a sua vida produzir muito mais sair da escassez né conseguir até grandes conquistas na sua vida e muito isso está ligado às nossas emoções então chama lá é no da TV não vai adiantar anota esse aqui é outro número é porque está com a minha equipe lá é esse da TV não adianta manda nesse aqui que está na tela agora são números diferentes eu quero participar da palestra quero ouvir essa mensagem às vezes você fica me assistindo aqui às vezes o Tiago fala uma coisa ou outra parece que toca no coração da gente lá você vai ser muito tocado chama lá rapidinho garanta a sua vaga e vai ser um prazer te conhecer pessoalmente a gente vai vai ter um coquetel maravilhoso para a gente comer junto em 100 vai ser um dia muito especial tá chama aqui agora lá e já garanta a sua participação veja só o vandalismo em forma de torcedores os vândalos travestidos e torcedores integrantes da torcida do Goiás sem noção e falta de bom senso isso aconteceu lá no setor Maísa em Trindade eles fizeram uma bagunça gente furtando surfando em cima do ônibus aprontando o maior terror porra lá na região do Maísa e a gente traz aí pra você ó parece que tem gente que não evolui né eu tô tendo sabe aquela sensação que eu tô no final da década de 80 início de 90 gente eu vinha da fazenda pra Goiânia aí eu vi os caras surfando em cima tinha muito isso antigamente agora parece que eu olho essa galera e falei cara não evoluíram em nada o mesmo jeito a mesma gracinha a mesma vontade de aparecer ou esse cara que tá de pé aí atrás gente esse ônibus dá um arranco o cara vai cair vai morrer vai morrer que bobagem é essa que palhaçada é essa olha torcer pro time é totalmente legítimo é maravilhoso eu tenho meu time o Gota tem o dele e você que tá me assistindo aí deve ter o seu time também agora fazer disso uma justificativa pra vandalismo pra malocagem ah não aí não gente pelo amor de Deus vamos torcer da boa vai lá aplaude chora ri faz o que você quiser agora sair quebrando surfando em ônibus e tocando o terror aí não dá né gente aí é o que o Ismael gosta de pôr aqui chama a polícia chama a polícia e tem que chamar mesmo chama a polícia e tem que pôr uma polícia tem que chamar mesmo e agora vamos falar da ah não é não a delegada Sayonara Lengruber traz agora pra gente todas as informações de um recém-nascido que foi encontrado em Aparecida de Goiânia no último sábado hum a delegada tá com a gente vamos colocar o vídeo dela então pode rodar o vídeo da doutora na madrugada do último sábado dia 23 um recém-nascido ainda com cordão obilical foi abandonado dentro de um balde no bairro Independência na cidade Aparecida de Goiânia essa conduta constitui o crime de abandono de incapaz com uma pena inicial de 3 anos podendo chegar até 12 anos os policiais civis da delegacia de proteção a criança e adolescente foram a campo foram as ruas buscando informações buscando imagens pra subsidiar pra alimentar a investigação policial nós pedimos a população de Aparecida que denuncie não somente que prestem informações nesse caso especificamente mas também que prestem informações sobre qualquer crime em detrimento de crianças e adolescentes da cidade Aparecida de Goiânia então a DPCA de Aparecida está à disposição aguardando denúncias pra poder combater a criminalidade na cidade Aparecida muito bem obrigado aí a doutora por mandar o vídeo pra gente uma clara uma consideração pelo nosso trabalho aqui no jornalismo da TV Goiânia muito obrigado a senhora e agora gente vamos falar da melhor proteção veicular do Brasil viu você tem seu carro aí tá precisando proteger não tem opção melhor do que essa não não tem opção melhor e custo benefício melhor do que esse que eu vou trazer agora não tem não eu vou trazer agora a BR Club pra você primeiro lá você não precisa se preocupar com análise de perfil não tem isso análise de risco não vai consultar o SPC Serasa você vai proteger seu carro de qualquer transtorno batida furou pneu qualquer coisa de maneira muito mas muito barata e tranquila torne-se um associado e tenha a oportunidade de proteger os seus veículos pelos menores valores os valores mais justos do mercado sem contar nos vários outros benefícios e descontos que só quem tem a BR Club tem tá bom BR Club o telefone tá aqui na tela o contato tá aqui você vai chamar agora no 34 34 26 02 você tem um carro aí tá precisando proteger ah Thiago esse seguro tradicional tá caro demais não tem opção melhor do que a BR Club não viu BR Club proteção veicular se você entrar em contato agora nos próximos cinco minutos e disser que você assistiu aqui no Rota Goiás você vai ter um desconto especial lá tá próximo cinco minutos chamou lá tem um carro ah Thiago esse seguro normal eu não dou conta é muito caro e na hora de na hora de se eu precisar eu pago uma franquia altíssima eu tô fora disso eu quero uma opção melhor então tá aqui ó a BR Club proteção veicular 34 34 26 22 você chama agora falou que assistiu aqui no Rota chama agora já chama agora falou que assistiu aqui no Rota Goiás tem um desconto muito especial exclusivo pra telespectador aqui da TV Goiânia ninguém tem essa condição você vai chamar agora e falar que assistiu aqui pra ter acesso a essa condição não gente que chegar normal por outro caminho não tem essa condição você vai chamar lá agora precisa proteger seu veículo quer sair fora dessa seguradora tradicional gente às vezes eu fico pensando é exploração lá na BR Club é totalmente diferente 34 34 26 22 BR Club olha corpo de bombeiros combate incêndio e resgatam três cachorros no bairro Recanto do Sol em Anápolis quando os bombeiros chegaram gente lá no local os vizinhos da residência tentaram apagar o fogo como a mangueira de jardim mas não conseguiram apagar as chamas de jeito nenhum estava brabo lá a coisa os bombeiros conseguiram resgatar os animais que estavam na residência em chamas e apagar o fogo posteriormente a casa ficou bastante destruída devido ao incêndio mas graças a Deus e ao trabalho dos bombeiros e também os vizinhos aí que também do jeito deles com as condições que tiveram colaboraram né salvou os cães mas infelizmente o prejuízo financeiro ficou né essa família a gente já vê que não é uma uma casa de gente rica a gente vê que é uma casa simples que esse pessoal possa conseguir reconstruir tudo e seguir com a vida uma mulher de 37 anos morreu atropelada por uma carreta em Trindade aqui na região metropolitana de Goiânia a vítima que estava de bicicleta foi atingida pelo veículo o corpo de bombeiros foi acionado mas a mulher que não teve o nome divulgado morreu no local do acidente o veículo fazia uma conversão à direita enquanto a mulher seguia em frente ao lado da carreta sem ser percebida pelo motorista uma verdadeira fatalidade né gente muito triste lamentável o nosso sentimento aí pra toda a família uma imagem ruim de mostrar e mais uma vez mais um acidente com chuva gente eu peço encarecidamente aqui no Rota Goiás se tiver chuva você já toma cuidado no trânsito eu sei que você o telespectador do Rota Goiás aqui é cuidadoso mas na chuva tome muito mais cuidado ainda tome muito mais cuidado ainda tá bom olha o o Jean tá conosco é o Fernando o Jean olha vamos agora falar com o Jean então que vai trazer tudo pra gente sobre um confronto do comando de operações de divisas com um integrante de uma facção criminosa é isso mesmo? ô Jean como é que aconteceu esse caso aí mais um confronto e conta pra gente qual foi o desfecho também o desfecho eu já falo logo aqui Tiago que esse homem confrontou a polícia militar por meio do COD porque isso aconteceu Tiago no último sábado nesse confronto o COD lá no setor Jardim Itaipu confrontou este indivíduo de uma facção criminosa isso aconteceu no Jardim Itaipu em Goiânia e houve claro trocas de tiro Tiago a polícia tentou abordar este homem que não teve o seu nome divulgado mas a gente sabe que ele tem a idade de 31 anos porém ele estava com um revólver revólver calibre 38 e efetou disparos aos policiais que claro né o COD a polícia militar aqui do estado de Goiás revidou toda esta ação a polícia descobriu lá Tiago que ele usava um imóvel no setor Jardim Itaipu para poder armazenar e também fazer distribuições de drogas ele executou ele tentou fazer essa tentativa de troca de tiros com a polícia com um revólver calibre 38 que foi apreendido este homem Tiago ele faz parte de uma facção criminosa oriunda lá do Rio de Janeiro e ele já tem aqui passagens por homicídio lá no bairro residencial Prada em Senador Canedo e ele já havia sendo investigado desde 2021 por esse e também outros crimes Tiago então ali teve um prejuízo ao crime porque toda essa droga que foi apreendida na casa dele na residência dele no Jardim Itaipu estava avaliada em 30 mil reais anota aí Tiago para você ver o proceder desse criminoso ó ele tem uma ficha criminal ali ó um homicídio uma tentativa de homicídio roubo por três vezes tem receptação ele tem posse ou porte de arma de fogo de uso restrito por duas vezes e também tem uma passagem por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a gente não tem informação sobre esse confronto se ele sobreviveu ou se ele foi preso Tiago mas a gente sabe que a polícia o COD conseguiu combater então e desmanchar essa casa que armazenava e vendia drogas e também sabia que esse homem também ele fazia ali ele era responsável por executar e também planejar morte de outras pessoas que não era ligado a facção dele C obrigado pelas informações bom trabalho é boa gente não era aliás bem diferente disso o que você faria se você estivesse num terminal de ônibus e de repente Jesus encontrasse Jesus nesse final de semana a companhia de teatro Arte Graça fez uma ação no terminal Padre Pelagio para convidar a população para assistir a encarnação de Cristo a encenação da paixão de Cristo né gente a apresentação será na próxima sexta-feira agora sexta-feira da paixão às 19 horas no santuário Basílica Sagrada Família ali na Vila Canaã a igreja espera receber aproximadamente 20 mil pessoas a apresentação é gratuita e vai acontecer no estacionamento do santuário o evento faz parte do calendário cívico, cultural e turístico do Estado de Goiás e do calendário oficial de Goiânia tá aí uma programação para sexta-feira você que se identifica que gosta vá lá para poder ter acesso aí a essa arte esse belo trabalho aliás que o pessoal lá da Sagrada Família faz muito bacana então parabéns e levando aos terminais essa arte também esse convite para a população muito bacana temos mensagens aí Beatriz temos mensagens não tem então vamos vamos lá ver já tem o próximo assunto não a gente coloca no final pode colocar agora vamos lá então boa tarde Thiago parabéns esse programa que é nosso tá cada dia melhor é o Luciano que mandou uma salva de palmas para o nosso amigão aí obrigado querido uma salva de palmas para o Luciano aí eu quero mandar um abraço especial também para o José Ítalo que está completando hoje mais um ano de vida garotinho maravilhoso obrigado pelo carinho tá Zé pode abrir mais mensagem aí a irmã Ana da Silva aparecida de Goiânia está lá no setor colonial sul está participando com a gente quer ganhar os quentão hein obrigado está certa a irmã não é brincadeira não está correta é loucura né vamos colocar aí Will Farnay Will Farnay também mandou para a gente obrigado coloca mais aí abre as outras aí por favor boa tarde seus programas são maravilhosos um abraço a você obrigado pela participação tem que mandar o nome gente manda o nome aí mais mensagens pode clicar aí pode abrir a mensagem ninguém está mandando besteira aí não é a Juliana setor Juliana lá em Bom Finópolis a Carine de Souza Araújo coloca mais um aí para a gente olá Regina Maria Mendes está ligada com a gente também está precisando comprar remédio que é ganhar os 500 reais está lá na Vila Maria Luisa a Vanusa Alves está no Ponta Caiana em Trindade também acompanhando a gente muito obrigado um abraço a todos vocês aí essa grande audiência aliás do programa que mais cresce em audiência aqui no estado de Goiás gente a Prefeitura de Goiânia abriu mais 827 vagas para cursos de qualificação profissional gratuitos para pessoas com idade acima de 18 anos as inscrições podem ser realizadas no aplicativo Prefeitura 24 horas ou na sede do Cine de hoje até quarta viu de hoje até quarta os cursos disponíveis são mídias sociais Excel completo informática básica alongamento de unhas entre outros no site da Prefeitura goiania.gov.br você tem a lista completa com todos os cursos disponíveis esse tipo de programa que eu acredito muito uma salva de palmas merece porque isso traz não isso sim muda a realidade das pessoas às vezes ah Tiago uma cesta básica muda a realidade não a cesta básica não muda a vida de ninguém às vezes a pessoa de maneira emergencial ela precisa ali de uma cesta tudo bem eu não sou aqui uma pessoa anti-filantropia não eu ajudo muita gente graças a Deus eu acredito muito nisso uma cesta básica um socorro você faz uma compra para um amigo isso dá aquela acodida ali só corre ali mas não é a solução definitiva o que é a solução definitiva esse tipo de programa aqui porque qualifica porque prepara as pessoas que ensinam a profissão a pessoa às vezes faz um curso desse aí ela já sai empregada já sai ganhando dinheiro e ela mesma vai cuidar aquele velho jargão que a gente conhece não adianta dar o peixe é melhor dar a vara e ensinar a pescar porque aí muda e para terminar o programa uma coisa que eu me preocupo muito gente é com a qualificação profissional do jovem o que essa garotada está aprendendo de 16, 17, 18 anos isso é muito sério pense comigo você é uma caixa de ferramentas você que está me assistindo você é uma caixa de ferramentas uma caixa vazia e cada coisa nova que você aprende na vida é uma nova ferramenta que está colocando na caixa está colocando na caixa uma chave de fenda uma chave philips uma ligada aprendeu uma nova língua uma chave importante aprendeu a mexer na internet uma chave importante está mexendo com mídias sociais uma chave importante fez um cursinho técnico uma chave importante então ó coloque aí na sua caixa de ferramentas a maior quantidade de informações que você puder te a romper